meu neném mais lindos do mundo tudo bem vamos de lançamento avon hoje lançamentos esse que a linda maravilhosa fofa da cíntia me enviou muito obrigada meu amorzinho fiquei muito feliz com esse recebido muitas coisas legais bonitas estava doida para testar toda a camiseta como combinado a semana toda a camiseta da avon essa camiseta linda que a cíntia me mandou obrigada a cíntia revende avon tá gente tem aqui embaixo o link de tudo dela a lojinha dela o instagram o facebook está todos os links aqui embaixo ela tem umas promoções muito boas então vale muito a pena a gente ir lá conhecer a lojinha dela o espaço dela vem de várias marcas né por isso cíntia multi marcas então vale muito a pena dar uma conferida e por isso também por ela vender muitas marcas ela tem bastante promoção boa também então vai dar uma conferida e hoje eu vou testar esse negocinho aqui como chama isso gente máscara para sobrancelhas perfeitas da avon ela mandou aqui um bilhetinho lançamento campanha 19 sentia muito caprichosa gente ela é marcielis são muito caprichosa que não me enviam as coisinhas muito foco só vou tirar e a cor que ela me mandou foi a castanho escuro tá eu escolhi castanho escuro sabe tudo pra minha sobrancelha eu pego um tomzinho mais escurinho eu não pego preto mas eu pego um tomzinho mais escurinho eu tô com base corretivo não quis colocar nada na pele para não interferir em nada na sobrancelha que a gente quer ver a cor real dos produtinhos lançamento aqui avon e se você gosta de lançamentos gosta da avon gosta da dona avon maria já deixa um jóia se inscreve aqui no canal meu amorzinho semana inteira só de avon uma semana inteira as avonzeiras tá então já deixa um like se inscreve aqui para ter acesso né alguns vídeos que estão vindo por aí ó da avó lançamentos e lançamentos já se inscreve já fica por aqui na revista na campanha campanha 19 que a campanha tá falando pra mim ó com essa linda aqui na capa na página 207 nós temos aqui a propaganda desse produto olha só mostrando tudo dele aqui tá aqui é sobrancelho antes e depois eu confesso pra ti que quando vi esse lançamento eu não fiquei tão empolgada não tá como eu fiquei do daquele delineador por sobrancelha como eu fiquei do pentinho esse não fiquei tão empolgada mas eu quis vir aqui mostrar pra vocês porque aqui a resenha é verdade verdadeira no meio da cara entendeu não tem mimi que a resenha é verdade verdadeira real oficial qual são as promessas desse bebê aqui efeito preenchimento em uma passada máscara para a sobrancelha mais cor para você pintar mais definição para você desenhar mais preenchimento para você pentear tá temos aí três tõezinhos que é o castanho escuro castanho médio e castanho claro tá bom e está custando na faixa de 29,99 de 34,99 por 29,99 tá é o preço dele promocional de lançamento né sempre vem aí num precinho bacana de lançamento então ele é 3 em 1 né mais cor mais definição e mais preenchimento tá bom dona bom qualidade vai até 09 de 2022 tá vou abrir aqui com você eu nunca sei abrir esses negócios tá bom tá mudando todas as embalagens parece que esse avon aqui agora é universal né para todo mundo olha só bem legal e vamos abrir uma chacoalhada né vai aqui tô com medo gente eu até posso deixar um cotonete aqui na minha sobrancelha caso tenha algum resíduo de base eu já tirei tudo não tem nada de base aqui porque vai aqui né garota vamos abrir pra gente ver como é que é nossa gente é bem pequenininho deixa eu tirar o excesso pra gente poder ver melhor ele é bem pequenininho nem dá pra tirar o excesso olha só não liga esse rabisco aqui não tá olha que pequenininho ai tô com medo tô com medo ai meu deus peguei um espelho aqui vou começar nessa daqui tá vou chegar mais perto deixa eu fazer um zoom aqui vou colocar aqui já manchete né é só isso né gente ó isso ai eu borrei tudo eu não soube passar eu borrei limpei acho difícil de passar isso acho que ele é mais só pente ó ih gente não tô sabendo usar esse esse eu achei difícil pra mim olha aqui vai penteando assim né ai e ai deixa eu ver se eu consigo dar uma arrumadinha aqui com o pincel essa parte aqui um pincel com um pouquinho de base que tava antes ai gente achei um pouco confuso ele o que vocês acharam não dá né porque não dá pra desenhar com ele não dá ele é só mesmo assim ó ele é só mesmo assim ó penteando tá vendo aquela voltinha que eu gosto de fazer aqui ó porque essa aqui é uma falha que eu faço uma falha que eu faço uma falha que eu tenho preenche primeiro preenche primeiro com lápis com o que você tiver aí pra preencher a sobrancelha aí você vem com ele depois assim ó só ajeitando porque eu acho que ele deve ficar durinho né esse gelzinho que tem nele aqui deve ficar durinho mas ó eu não consigo modelar minha sobrancelha não consigo fazer o design dela sabe é só isso daqui mesmo passa assim eu caguei de novo aqui eu sei que ele vem bastante produto no pincel tá ele vem muito produto no pincel muito é bom até tirar um excesso assim na hora que você for passar ó tirar o excesso assim ó porque ele vem muito produto aqui mas eu não sei se eu gostei gente eu vou tentar usar ele de outra forma sabe preenche ó como é que ficou confuso não fica um desenho ou é o que não soube usar né não sei porque não fica um desenho não sei que você já tem a sua sobrancelha pronta né desenhada com micro e aí você só vem aqui ó escovando ela porque de fato pra dar uma escovadinha assim ela é ótima aquela pequenininha ó ela é ótima mas depois a sobrancelha já tá pronta entendeu tem um produto da acho que da Make B eu já tive aquele produto acho que ainda tem o frasco dele que ele tem é uma ponta com isso daqui e uma outra ponta com cor só que eu usava ele só pra pentear a sobrancelha mesmo e deixar ela durinha sabe então acho que eu vou usar esse daqui na mesma função cor ela tem ó cor ela dá entendeu cor ela dá só que eu achei que não dá pra vir modelando ela como eu gosto de fazer na minha sobrancelha modelar quer ver eu vou deixar esse e vou modelar esse daqui com o que eu já tenho só pra vocês verem a diferença peraí ó tô tirando o produto desse lado só que eu vou deixar desse tá só pra vocês poderem ver a diferença ó o produto sai tudo sai fácil ó tá vendo só pra gente poder ver uma diferença aí só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer o que proposta que eu queria nesse lançamento aí de escovinha entendeu eu amo esse dá bom também já que isso aqui é o Perfect Brown tá deixa eu dar uma secadinha ó vocês tão vendo o que eu consigo com esse daqui eu consigo vir aqui ó fazer o formato né é isso que eu queria naquele mas aquele não tem esse poder aqui é que o meu Perfect Brown ó a pontinha dele tá ficando toda desgraçada ó porque eu uso muito ó essa voltinha aqui ó eu tenho que fazer nas minhas sobrancelhas porque ela é falhada em cima tá vendo ó e ali do outro lado também eu tenho que fazer tá vendo ó a diferença essa voltinha aqui esse desenho aqui eu não vou conseguir fazer esse desenho desse lado aqui que eu fiz correndo aqui mas só pra vocês poderem entender sabe essa minha falha que eu tenho aqui tanto aqui quanto aqui ó aí eu passo aqui uma ondinha ó ele secou tá sequinho fica bem durinho aí o que eu faço vou ter que fazer vou usar normal o meu aí eu vou vir com esse daqui ó que é o novo ele vem muito produto tá vendo tem que tirar e vou pentear a sobrancelha com ele ó só que eu vou tirar bem o excesso de produto que ele vem muito produto ou diluir sabe não sei alguma coisa já borrei ali tá vendo ele preenche de fato preenche vocês estão vendo que ele tem cor ó só que não dá pra gente fazer um design fazer um desenho nele tá então se eu gostei não é ruim gente não é ruim pra você já ter uma sobrancelha com micro uma sobrancelha já desenhadinha bonitinha eu acho que dá super certo mas no meu caso que eu tenho falhas que eu preciso ter alguma coisa pra estar ali contornando cobrindo a falha ele não dá pra eu fazer esse design que eu gosto aqui de arquear a sobrancelha tá ele é um pentinho pra mim pra poder pentear preencher ok mas pra fazer o meu arqueado aqui que eu gosto meu design ele não não dá certo não dá certo tá e sim ele fica durinho o pelo fica no lugar ó vamos ver se se ele sai na mão a gente fazendo assim não ele não transfere também ó não transfere nada pelo menos minha pele tá seca né eu não sei suando mas ele não transfere nada tá vendo ó nada só que não dá pra fazer meu desenho não dá tá meu amor é esse o vídeo desse produtinho aqui eu não fiquei tão 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 animada porque eu já sabia que não ia ficar eu sabia de tudo isso que eu falo pra vocês eu sabia que seria essa é a minha reação porque eu gosto de treinador de sobrancelha que dê pra eu fazer o meu arqueamento aqui das minhas falhas esse daqui não dá esse é mais um pentinho mesmo pra pentear e tá tudo certo quando acabar então isso aqui vai ser maravilhoso vou usar muito quando acabar isso que é verdade daí eu vou usar ele só pra pentear colocar a sobrancelha no lugar mas a proposta dele na minha sobrancelha não rolou não deu certo eu suspiro que eu não soube nem usar borrei tudo caguei tudo várias vezes tá mas pra você que tem uma micro na sobrancelha que tem uma sobrancelha perfeita ainda maravilhosa vai dar certo tá e minha sobrancelha é cagada se você gostou desse vídeo se eu for sincero não esquece de deixar o like meu amor deixa um like se inscreve aqui tá tem uma semana toda aí ó na Avon tô aqui com a minha camiseta maravilhosa que a Cintia me deu e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom foi muito vídeo rápido porque é só sobrancelha mesmo mas se você gostou avalia se inscreve não esqueça também de nosso Instagram no meu e da Cintia Instagram dela de muito conteúdo valeu muito a pena você ir lá conhecer na bio dela também tá todos os links das lojinhas das coisinhas dela então vai lá clica conheça porque vale também muito a pena é muito legal a lojinha dela tá meu amor um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã tá bom beijão até lá Tchau Tchau Tchau